Boa! Oh, man! Galera, isso aqui é um balanço Cadávamos mexendo Que vai a mais de 100 metros de altura Girando aqui Caralho, velho! Ai! Oh, meu Deus do céu! Me desce! Me desce! Não! Oi! Ai! Ai! Olha lá, olha o chão, velho! Ai! Também! Ai, Johnny, papai! Também! Ai! Ai! Oh, velho! É muito legal, velho! O celular vai cair! Ai! Você quer? É chique! Ai, velho! Que vento! Caramba, velho! Agora vai descer! Ai, desce rápido! Me larga lá embaixo, pelo amor de Deus! Me larga lá embaixo, pelo amor de Deus! Muito desligado! Então, sei lá! Obrigado! Obrigado!